Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Anabello e hoje eu vim contar uma história para você. Mas antes de começar, deixa eu me descrever. Eu tenho a pele clara, os olhos castanhos, os cabelos cacheados e ruivos e estou usando uma blusa preta com bolinhas brancas. Ah, eu estou segurando um violão. Atrás de mim tem uma parede no tom de madeira com vários círculos de tamanhos diferentes com tecidos de flores coloridas. Agora sim! Vamos começar? Era uma vez uma princesa que se chamava Branca de Neve. Quando o bebê, sua mãe faleceu e seu pai se casou com outra mulher, que embora fosse muito bonita, era cruel e vaidosa. E todos os dias a madrasta perguntava a seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Não, rainha, em todo mundo não há beleza mais deslumbrante como a sua, o espelho respondia. Ela sorria, virava as costas e se entretinha com seus afazeres reais. Porém, Branca de Neve cresceu e se tornou uma jovem de beleza única. Certo dia, ao repetir a mesma pergunta ao espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Lamento. Mas Branca de Neve se tornou a mais bela. Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou. Conduza a princesa até o bosque e acabe com a vida dela. O homem acatou, porém, ao chegar à floresta, disse Fuja, fuja menina e não volte. Sua madrasta deseja fazer mal a você. Assustada, Branca de Neve andou até o anoitecer. Quando avistou uma pequena casa, resolveu pedir ajuda. Chamou pelos moradores várias vezes, mas ninguém lhe respondeu. Exausta e com fome, entrou e provou um pouco do pão e da sopa, que estavam em sete pratinhos sobre a mesa. Em seguida, juntou as sete pequenas camas e adormeceu sobre elas. Horas depois, os moradores encontraram a princesa que dormia profundamente. Ficaram encantados com tanta beleza e resolveram não acordar a donzela. Na manhã seguinte, Branca de Neve despertou, rodeada pelos sete anões. E, sentindo-se muito bem-vinda, contou a própria história para eles. Os anfitriões a convidaram para morar ali. Muito contente, a princesa aceitou. Um dia, nos aposentos do palácio, a maldosa rainha perguntou Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Branca de Neve é a mais bela. E está viva, escondida na casa dos sete anões. Fui enganada. A rainha ficou furiosa. Mandou prender o guarda que a enganara E resolveu tomar providências. Disfarçou-se de velhinha vendedora de maçãs e foi à casa dos anões. Branca de Neve abriu a porta e foi surpreendida. Bom dia, minha filha. Estou muito cansada e sedenta. Não reconhecendo a madrasta, a princesa buscou um pouco de água. Como forma de gratidão, a falsa mulher ofereceu-lhe uma maçã. A fruta parecia tão apetitosa que foi logo mordida. Contudo, estava envenenada e Branca de Neve caiu desmaiada. À noite, os anões encontraram a jovem desfalecida. Pensaram que estava morta. Ficaram desolados. Mas resolveram não enterrar a linda princesa. Construíram um caixão de cristal. E colocaram sobre uma mesa no alto de um monte. Numa bela manhã, um curioso príncipe se aproximou da urna transparente e reconheceu Branca de Neve. Admirado, perguntou aos sete anões se não poderiam transportá-la ao rei, que não sabia do paradeiro da filha. Já a caminho, um dos anões tropeçou, o caixão inclinou-se e o pedaço da maçã envenenada caiu da boca da princesa. Ela abriu os olhos e, assustada, perguntou. Onde estou? O que aconteceu? O príncipe e os anões explicaram tudo e a levaram ao castelo. Ao saber dos fatos, o rei mandou prender a rainha. Branca de Neve casou-se com o príncipe. E os anões resolveram se mudar para a corte. Onde todos viveram felizes para sempre. Então, você já conhecia essa história? Você já conhecia com esse final? Como eu te falei, essa é uma história que tem várias versões diferentes. Normalmente, a gente conhece aquela versão onde a Branca de Neve desmaia por causa da maçã envenenada e é acordada com o beijo do príncipe. Nessa versão, é baseada na versão original. Onde a Branca de Neve, na verdade, fica engasgada com a maçã. Legal, né? Conhecer outros jeitos de contar a mesma história. Eu fiquei pensando uma coisa aqui. Sabe aquela versão da Branca de Neve e os sete anões que tem um filme? Será que você já viu esse filme? Bom, nessa versão, eles dão nomes para cada um dos anões. E esses nomes caracterizam bem eles, sabe? Será que a gente lembra dos nomes? Ó, Mestre, Feliz, Dunga, Dengoso, Atchim, Soneca e Zangado. Lembrei de todos. E eu fiquei pensando mais uma coisa. Que, na verdade, cada um de nós é um pouquinho desses anões também, sabe? A gente tem dias que a gente está mais feliz. Tem dias que a gente está mais zangado. Ai, tem dias que a gente está muito cansado. Tem dias que a gente não quer fazer nada. Tem dias que a gente está com medo. Tem dias que a gente quer um gozo, a gente quer um carinho. Então, eu pensei numa atividade. Aham! Você vai pegar aí na sua casa algumas folhas de papel. E com a ajuda de um adulto, você vai pedir para recortar em várias rodalinhas assim. Como se fossem uns rostinhos, olha. A gente vai brincar. Sabe aquelas figurinhas? Quem já viu no celular do papai e da mamãe? Que chama emoji. Que a gente manda para alguém uma mensagem para a gente falar como a gente está. E, às vezes, a gente entendendo melhor os nossos sentimentos, como que a gente está naquele dia, a gente consegue se acalmar. Porque, às vezes, a gente está sentindo tanta coisa, né? Que a gente não sabe nem explicar direito o que a gente está sentindo. Eu fiz, ó. O feliz. O triste. O bravo, com raiva. Com medo. Ai, com sono. Então, a brincadeira é assim. Chegar no final do dia, olhar para todas essas carinhas e pensar. Como foi a maior parte do meu dia hoje? Ou como foi? Algumas partes. Bom, de manhã, eu fiquei muito feliz porque eu ia encontrar com a minha avó. Depois, eu fiquei triste porque eu queria brincar com o brinquedo e meu amigo não me emprestou. Depois, eu fiquei com medo porque eu achei que a mamãe não ia vir me buscar. Ela estava demorando muito. Então, assim, nessa brincadeira de ir falando e usando as carinhas para a gente pensar no que a gente sentiu, a gente consegue ajudar o nosso coração a ficar mais calmo e a viver melhor. Na nossa história, a gente tinha uma maçã. Eu quero saber se você conhece outras frutas. Vamos conhecer a barraca de frutas? Meias Aventuras A barraca de frutas Era uma vez Um feirante Esse feirante decidiu que sua barraquinha de frutas seria a melhor de toda a feira. Então, o feirante foi buscar as frutas mais bonitas, cheirosas e gostosas para expor em sua barraca. Linda fruta! Uma maçã! Ah, mas não era apenas um tipo de fruta. Era uma barraca com muitas frutas diferentes. Ah, que beleza! Banana Coco Uvas A barraquinha do feirante foi ficando cada vez mais bonita e cheirosa. Na barraca de frutas também tinha a tangerina Abacate E... é... é um tijolo Tijolo? É... é... opa, meia! Meia, tijolo não é fruta? Ah, mais fruta! Ah, mais frutas! Abacaxi O que é bem, minha, mas é um tijolo... é um tijolo que show a esse tipo de aloja? É, meia, eu sou ruim e eu nãoçei! Ah, mas não é só a bola que não é fruta Olhe com bastante cuidado, Meia Repare que na pilha de frutas de nossa barraca Você colocou outra coisa que não é uma fruta Muito bem, você encontrou O tijolo não é uma fruta Pois é, para continuar nossa história Cuidado, Meia Ei, devagar, cuidado aí A barraca desmontou toda Meia, Meia, cadê você? Meia, Meia Pronto, lá se foi nossa história Na videoaula de hoje, a gente ouviu a história da Branca de Neve e os sete anões E também aprendemos a fazer uma brincadeira para falar das nossas emoções Dos nossos sentimentos Eu espero que você tenha gostado Ah, e não deixe de acessar a sala de leitura virtual no Rio Educa em Casa Para conhecer essa e muitas outras histórias E viajar ainda mais no mundo da imaginação Então é isso Um beijo E até o próximo encontro Tchau 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 Tchau